Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado Prosperidade pros nossos, um passado amargurado pra um futuro regado Jardim Bangu, tá ligado? Sou criante de JAB, a parada é essa Jardim Bangu, tá ligado? Cria das antigas e é isso Então, já vou começar matando a pergunta que muita gente tem, cara Budi Poker é caso do bagulho do Orkut? Cara, tipo assim, na real o Budi Poker era por causa do... Do... Aquele site UOL, tá ligado? Antes do Orkut ainda tinha um Budi Poker, que era um bonequinho com um quadradão Tipo um Lego, tá ligado? Bagulho, só das antigas mesmo que sabem desse Tá ligado? Aí os novinhos não sabem não, né, Cacu? Ué, muito mano, mano Época de flagão, tá ligado? Essas paradas assim, aí minha irmã me gastava disso Eu também nem tinha essa porra, não tô gastando Nem era pra época de internet não, isso aí era o quê? 2006, 2005, assim Era época das antigas, tinha uma parada dessa Aí minha irmã botou esse apelido em mim aí, a galera começou a ouvir Mas pegou legal mesmo na época do Orkut, mano Quando saiu o Orkut, tipo, bonequinho com o maior cocão baixinho, pá, o maior olhão Os caralhos aí geral começaram a me gastar, tá ligado? Não, em batalha isso aí já virou até um clichê já, tá ligado? Pô, pode crer, né, tipo, e foi mais em batalha mesmo Tipo assim, eu falei, cara, qual o nome eu boto, mano? Todo mundo me chama de Budi Poker, mano, eu odiava essa porra Aí tem um dia que eu falei, ah, que se foda, bota Budi Poker na batalha mesmo Aí, mano, tipo, eu vi a galera gastando assim uma vez numa batalha minha na Planet Music Pra quem tá ligado aí, tipo, eu batalei com o Jamal Eu vi Uma das primeiras, assim, das antigas, tá ligado? Foi, tipo, assim, papo de fevereiro de 2012, tá ligado? Quando eu tava, tipo, começando Eu comecei em 2011, finalzinho de 2011 Mas, tipo, comecei em 2012, assim Eu fui batalhar no meu primeiro evento fechado de palco, assim, tá ligado? Pra, tipo, duas mil pessoas Aí geral, aí quando falaram meu nome Budi Poker, eu lembro que até hoje, mano Tipo, geral falaram, caralho, Budi Poker, que porra de nome é esse, mano? Aí eu peguei o meu microfone, assim, o caralho, geral gastando meu nome, mano Que porra é essa? Que reprimiram Mas aí, tipo, quando eu comecei a gastar o plantão Ninguém esqueceu dessa porra Que esse dia eu gastei o plantão na Planet Pergunta do Gustavo Franco O que tu viu mudar muito na cena daquele tempo pra cá? Cara, eu, tipo assim, na época de 2012 Quando eu comecei a colar na Batalha do Real Eu achei, tipo, assim Eu era odiado pra caralho Por vários MCs de lá, tá ligado? E até com um certo público Porque a galera de lá da Batalha do Real O público da Batalha do Real Era o público mais maduro O público mais pra frente, tá ligado? E eu comecei com essa porra de gastar, né? Tipo, falar que vou com minha irmã Que parece um porco suílio E os caralho, e foda-se, não sei o que E, mano, isso dava ódio nos outros, tá ligado? Tipo, os MCs lá, tipo, das antigas Que falavam porra Fazia postagens, caralho Porra, esse vídeo de porco é mó escroto O rap é compromisso, o rap eu não sei o que O rap é isso, o rap é aquilo O rap é dar um papo reto, o rap é conteúdo O moleque vai ficar falando que, porra Que vai com minha irmã Que o cara é zoado de crack Que, porra, tem AIDS, não sei o que Os caralho E, tipo assim Naquela época, tá ligado? Tipo, várias, várias, várias menosadas Tipo, assim, a menosada começou a brotar E falando assim, caralho, que tipo, tá Eu acho que brabo porque tu é diferente pra caralho Diferente dos MC, tá ligado? Os MCs chegam aqui e dão um papo reto de conteúdo E converte o conteúdo dele pra uma gastação E continua dando um papo reto, tá ligado? Tipo, aí Depois disso a galera começou a gastar pra caralho Tipo, me sinto até um pouco responsável por isso Mas não que tenha sido só eu Mas começou a brotar uma galera sinistra Que começou a entrar na gastação E, tipo assim, o rap ele passou um pouco de papo reto, tá ligado? Pra gastação Em tudo Em batalha Em música, tá ligado? Tipo, até os caras das antigas mesmo Que não tem cabeça fechada Mudou o consentimento, tá ligado? Tipo, assim O Mano Brau é um, tá ligado? Que, tipo Era um maluco que antigamente falava Eu já vi uma entrevista dele que ele fala assim Ó, você que é da Zona Sul, pá Não pode fazer rap não Vai cuidar da herança do teu pai, da tua mãe E deixa o rap pra quem é da favela, pra quem é preto E, tipo assim, alguns anos depois ele mesmo deu o papo Que foi um erro dele, tá ligado? Porque ele tentou bater com o sistema há anos e não arrumou nada O rap é um gênero musical como qualquer um Como forró, como qualquer um, tá ligado? Isso o Mano Brau que falou, não sou eu que tô falando E tem gente cabeça fechada que ainda pensa assim, tá ligado?